Bem-vindos, abençoados. Eu quero compartilhar com vocês de uma pérola da graça. É sobre a cobertura espiritual. Eu fiquei muito incomodado, me deu a dor de cabeça. Essas pérolas, elas são desenvolvidas com inúmeros pedidos que as pessoas fazem pelo WhatsApp. E esta semana, um abençoado sofreu um abuso. Dentro do curral, porque é assim que eu vou chamar, porque é curral mesmo. Trata o povo como gado. O povo é visto como gado. Ovelha faz parte de um gado. Por isso que nós pregamos que nós, em graça, não somos ovelhas. Deus não trata com animais. Isto era uma analogia para aqueles dias. Nós não estamos vivendo aqui no ano 30 da era cristã, no ano 18, 20, que Jesus viveu e fez uma analogia. Nós estamos vivendo no século 21. E o entendimento aqui é outro, é mais avançado. Nós estamos vivendo numa era tecnológica. A igreja hoje não é como nos dias de Paulo ou como nos dias de Mateus. A igreja hoje é uma igreja de sabedoria. Antigamente, para você fazer um evangelismo, você contratava rádio, botava faixa, carro de som. Hoje, você tem um grupo do WhatsApp, o YouTube, o Facebook. E em questão de cinco minutos, todo mundo já fica sabendo de tudo, de todos os acontecimentos. Então, há um abuso generalizado na igreja, tratando os filhos de Deus que são livres, como gados marcados. Que ele ali tem a marca daquela igreja, o uniforme daquela, e não pode sair daqui, não pode visitar aquela, não pode ir. Tem que ter carta de recomendação. Por quê? Porque estão debaixo da cobertura espiritual do pastor e do apóstolo. Vocês sabiam disso? Que em pleno século XXI, pessoas se sujeitam a este abuso. E um abençoado me ligou e disse, eu saí de um local, de um ministério, e agora eu quero ficar embaixo do seu apostolado. Eu disse, embaixo de quê? Não, embaixo do seu apostolado. Aonde eu estava? Eu estava debaixo de um apostolado. Eu agora quero ficar embaixo do seu. Eu disse, meu amado, quem te induziu a esta insanidade? Embaixo de apostolado de homens? Aonde as pessoas encontram esta manobra? Não, é porque é um ministério que prega a graça. Não. Ministério que prega a graça? Dizendo que você tem que estar debaixo do apostolado dele? Ora, mas isto é uma manobra. Eu ouvia muito isto no sistema religioso. A minha cobertura espiritual. Você está ligado a minha árvore genealógica. Eu ouvia muito isto no sistema religioso. Quando o pastor dizia, não, vocês estão debaixo da unção de Deus, que passa pela minha vida. Mas em graça, com os olhos iluminados, todos nós temos a unção do santo. Imagina, se vocês estão debaixo do meu apostolado. Eu não tenho apostolado nenhum. Quem é o homem? Me apresente que possa dizer, eu tenho um apostolado. Então as pessoas vão se submetendo a isto. Sendo escravas e se ferindo. Durante anos o sistema usou esta psicologia da cobertura espiritual humana. É uma psicologia para te fazer entender que você não alcança bênção, ou que você não tem chamado, ou que você não é direcionado se você não estiver debaixo da cobertura espiritual do pastor. Isto é uma psicologia da prisão. De alguns anos para cá, isso piorou. Porque evoluiu para a cobertura apostólica. Não sei se vocês ouviram isto. Isto evoluiu da cobertura espiritual de um simples pastor, isto evoluiu para a cobertura apostólica. Então o que significa a chamada cobertura apostólica? Significa estar debaixo de uma autoridade espiritual que só o apóstolo detém. Só ele foi chamado. É um dom diferente do que você tem. Então, ele detém a cobertura apostólica, e o que ele fala cobre a vida de todo mundo. Ele detém a revelação e você não. Então, você depende da proteção dele. E nisto, a pessoa que se predispõe a aceitar esta autoridade, ela fica supostamente protegida por este homem. E quando ela rompe, ele como tem a cobertura sobre a vida dela, sabe o que ele diz? Se você sair daqui, você sai sem proteção espiritual. Os anjos de Deus não vão te cobrir mais. Você sai daqui debaixo da desobediência, em rebeldia, e começa a andar em maldição. E Deus começa a cobrar você, porque você é selo do nosso apostolado. Meu amados, que luta para mostrar ao cristão que tudo isto é engano e manipulação. E é por isso que eles não gostam de mim. Eles, que eu falo, não são as vidas, porque esta palavra faz bem as vidas. Não faz bem aos cães. Os cães não gostam desse tipo de mensagem. Por quê? Porque confronta a autoridade deles. Sobre a minha vida e sobre a tua vida, e sobre a tua do YouTube, eles não exercem nenhuma influência e nem autoridade. nós não temos apostolado de homem nenhum. nenhum. Nós estamos debaixo do apostolado de Cristo. E vou mostrar. Hebreus capítulo 3, versículo 1, depois volta aí, Miguel. Por isso, disse Paulo aos hebreus, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Geraldo. nunca, em momento nenhum, aceite que eu diga a vocês que vocês estão debaixo do meu apostolado. Se vocês ouvirem isto da minha boca, vocês nunca mais me ouçam. a partir deste dia, eu deixei a pureza e a simplicidade do Evangelho e estou procurando base e interpretações para dizer que você depende da unção de Deus que está na minha vida como se eu fosse detentor das divinas revelações. O apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão daquilo que falamos não é Paulo, não é Pedro, não é Geraldo, não é Apolo, é Cristo. O resto é conversa fiada para boi dormir. São homens que se insurgiram e algum deles começaram muito bem, mas no decorrer da caminhada viram que havia uma possibilidade de através da graça de Deus dominar o povo e vieram com esses títulos que faz bem para o ego, que faz bem, se o homem não tiver um grau de humildade, ele gosta que as pessoas onde chegam as pessoas honrem ele, ô meu apóstolo, mudou o quê? Mudou do presidente da convenção para o apóstolo da igreja, entre nós, o menor será sempre o maior, e o maior continuará sempre sendo grande e este é o Cristo ressuscitado, eu vou ler só para não ficar ali na vírgula, tá? Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus 2, o qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus, 3, Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu, 4, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus, 5, Moisés era fiel em toda a casa de Deus no templo, no tabernáculo, como servo, para testemunha das coisas que haviam de ser anunciada, 6, Cristo porém como filho em sua casa, o qual? Este é que está cobrindo a nossa vida, nós estamos debaixo da cobertura de Cristo e não de homem, o homem não tem nada para me oferecer, se eu acordasse aqui de manhã e tivesse um ensino para vocês da minha parte, ora, se o que eu ensino é meu, estão todos vocês perdidos, eu poderia dizer, vocês estão debaixo, que apostolado quer dizer um ensino apostólico, ora, se apóstolo é um dom, como eu posso dizer que vocês estão debaixo do meu apostolado, então, é o meu ensino, se é o meu ensino, vocês estão todos perdidos, porque vocês não querem mais ensino de homens, cansamos disso, nós queremos o ensino do Espírito Santo, então, olha o que diz Romanos capítulo 1, eu vou ler do 1 até o 5 para não pegar o texto solto, tá, Paulo, servos de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, esta palavra aqui, quer dizer, enviado, não é um ser sobrenatural, ou seja, se você foi enviado no seu trabalho para falar do seu evangelho, você é um apóstolo, isso, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, onde você estiver, está enviado por Deus, você tem a convicção que foi ali para falar do evangelho, e alguém se alimentou, então, você é um apóstolo, que esta palavra aqui, nada mais é, ou menos mais é, do que alguém que é enviado, por isso que ele diz, separado para o evangelho de Deus, depois ele diz no versículo de número 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, 3, 3, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, 4, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, aí no 5 está a palavra, por intermédio de quem? Viemos, Paulo está incluído? Viemos, ele também está, então ele também recebeu, ou ele então disse, vocês receberam, não, viemos, eu, vocês, todos nós, viemos receber graça e apostolado, Paulo também recebeu graça e apostolado de Cristo? Recebeu também, então o que Paulo pregava, era dele ou que ele tinha recebido de Cristo? Não partiu dele, senão também já não servia para mim, então eles pegam isso aqui e dizem assim, Romanos 1,5, vocês estão debaixo da graça e do meu apostolado, mas se o que Paulo recebia não foi dele? Paulo disse, eu não aprendi de homem nenhum, aprendeu de quem? Do Cristo ressuscitado, então o que Paulo pregava não era dele, a graça e o apostolado não era de Paulo, eles receberam de Cristo, então na verdade que quando Paulo disse aos corintios, vocês são o selo do meu apostolado, foi uma confissão errada, porque o apostolado de Paulo não era dele, era o que ele tinha recebido do Cristo, na verdade, na confissão, Paulo deveria falar, vocês são o selo do apostolado de Cristo, porque ele é o apóstolo da nossa confissão, ele é o sumo sacerdote, e o que eu recebi, a graça e o apostolado que eu recebi, apostolado é um ensino apostólico, foi dele, por intermédio de quem viemos a receber, graça e apostolado por amor do seu nome, então não permita ser manipulado, vocês não estão debaixo de cobertura espiritual de homem nenhum nesta terra, vocês estão debaixo da cobertura de Cristo, vocês são guiados por Cristo, vocês são ensinados por Cristo, o Cristo ressuscitado é o nosso guia, o mestre da graça não é Geraldo, não é Paulo, não é Pedro, Paulo disse, eu coloquei o fundamento, e o fundamento é Cristo, Paulo não é o nosso guia, Geraldo não é o nosso guia, Barnabé não é o nosso guia, nenhum homem é o nosso guia, o nosso guia é o Cristo ressuscitado, ele é que cobre a tua e a minha vida, estamos debaixo da cobertura espiritual de Cristo, Hebreus 7, 22, olha aí, não meu amado, porque isso gera abuso, existem pessoas que quando saíram do ministério X, ele diz assim, eu já sabia que você ia sair, Deus me mostrou, me mostrou, então por que você não veio aqui, conversou e disse, Deus me mostrou que você vai sair daqui, então eu te amo, eu fiz alguma coisa errada com você, ou com você, você é importante, por quê? porque acha que eles são detentores das divinas revelações e ameaçam, escravizam, dominam, ferem as pessoas, e eles são intocáveis, porque tudo acontece com quem sai, nunca acontece com quem fica, então olha o que que Paulo disse aos hebreus, no capítulo 7, versículo 2, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, graça de Deus, nessa nova aliança, quem é o nosso fiador, é o pastor presidente, é o apóstolo, quem é o nosso fiador, você sabe o que que é um fiador, não sabe? Então você compra um carro, o cara diz, você não tem credibilidade ou não tem corém para comprar o carro, vamos fazer o seguinte, chama alguém para ser o seu fiador, se ele não pagar, você paga, o que é que Cristo fez com você? Cristo te colocou numa superior aliança e disse, eu sou o seu fiador, se você não conseguir, eu consigo, se você não pagar, eu pago, se você não fizer, eu faço, eu sou o fiador de vocês, vocês estão debaixo da minha cobertura, eu guardo, eu cuido, eu protejo, eu livro, porque sou eu o teu fiador, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, 23, ora, aqueles, os outros, são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, e eu vou ficar debaixo de um homem, que daqui a pouco morre, aí quem é que vai ser a minha cobertura espiritual? o filho do pastor agora, é o presidente agora, aí ele morre num acidente daqui a dois anos, e eu fico aqui, debaixo de homens, e de outro, e de outro, e de outro, e de outro, aqueles, os homens, os sacerdotes, são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, 24, 24, este, Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável, e é este que cobre a minha vida e a tua vida, é este, o que tem o sacerdote imutável, e os homens saem desse ministério e ficam debaixo da cobertura deste, igual abençoado, eu saí daquele ministério e quero ficar agora embaixo da sua, se eu fosse um cão guloso eu ia dizer isto mesmo, fica debaixo da minha cobertura porque aqui eu que prego a verdade, eu já estou há seis meses em graça, eu sou cheio da unção, eu prego muito, sou o cara, eu disse o que? volte para onde você saiu, você gosta que as pessoas dominem sobre você, volte para debaixo da mão do homem, aqui se quiser andar conosco somos todos iguais e quem cobre a nossa vida, a nossa vida é quem tem o seu sacerdote imutável, porque ele vive eternamente para nos proteger, ele é fiador desta superior aliança, depois ele diz no versículo 25, por isso, ah, não é possível que se estava escrito aí, eles não leram, por isso, ele pode salvar uma parte, e a cobertura apostólica dos homens fazem as outras, diz que ele pode salvar o que? Totalmente, o que por ele chegam a Deus vivendo, oi lá, sempre, para interceder por eles, você recebe isso? você recebe isso aí, meu amado? Diz que os homens são impedidos de continuar por causa da morte, ele tem a sua cobertura espiritual, tem o seu sacerdote imutável, vivendo sempre para interceder por eles, quem é que precisa da minha intercessão aí, diga ou cara, eu vou jogar sapato se alguém gritar essa manhã, não é possível, pastor intercede por mim, ah, como o cão gosta, irmã, eu vou interceder pela irmã, mas a irmã, a irmã tem que contribuir com o nosso ministério, que para melhorar, né, minha irmã, é muita vela preta e vermelha que eu queimo, então ajuda aí, para comprar uma vela preta e vermelha fia, sim, e de oração eles gostam, ali diz, que ele pode salvar totalmente, os que por ele se chegam a Deus, por ele, não é pelo apóstolo, vivendo sempre para interceder por eles, e eu termino esta pérola com Romanos 8, 14, vê se você, vê se você, desse regue você come aí, vê se você come desse regue aí, pois todos, os que são guiados pela cobertura apostólica, pelo apostolado do apóstolo, pois todos, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, quem é guiado pelo Espírito de Deus, diga, Abba Pai, vocês são filhos de Deus, estão sobre a cobertura espiritual de Cristo, não havendo necessidade de cobertura de homens, porque ele vive eternamente para interceder por vocês, assim é, assim seja, assim disse o Espírito da Graça.